Oi, mores! Olá, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho, vou tentar pelo menos. Então, por isso que eu tô gravando pelo celular. Hoje eu vou mostrar para vocês como lavar esponjinha, como eu tenho lavado já tem um tempo. E ela desencara de muito, amores. Tá vendo essas partes que estão com couro de maquiagem, de base, corretivo, pó? Então, ela fica limpinha, a esponja volta a ser rosinha. E eu vou mostrar para vocês, porque é muito fácil, eu tenho certeza, gente, absoluta, que vocês têm esses produtos em casa. Amores, só não ficar reparando muito assim na bagunça, porque eu estou aqui na cozinha, tá? Então, a gente vai precisar de um copo, a esponjinha, vou colocar água no copo. Tento deixar, ó, a esponjinha o mais submersa possível. Ó, tá vendo? Ela ficou. Vou pegar um detergente, no caso, este aqui é de coco, mas pode ser qualquer um, tá, gente? Coloca aqui um tanto. É. E partiu. Micro-ondas. E eu vou colocar um minuto no micro-ondas. Eu trouxe aqui para o quarto, porque minha mãe está falando tanto lá na cozinha, que não vai deixar eu fazer meu vídeo, ó. A água, como é que fica, tá vendo, amor? A sujeira, a esponjinha está aqui, a água está quente, vou deixar esfriando. Enquanto isso, eu vou trocando de roupa, tirando essa maquiagem, que aí ela vai limpando mais, né? Quanto mais de molho deixar, melhor é. Gente do céu, como tá difícil. Bom, olha, a esponjinha ficou de molho até a água ficar um pouquinho morna. Ó como a água já tá mais suja, tá mais marronzinha. Não vou esperar mais, porque tenho pressa. Troquei de cozinha, gente, tô na casa da minha tia agora, porque lá embaixo, eu tô lá embaixo, a mãe quer ficar papeando, ela fica, posso falar, posso falar? Não, não pode falar, porque eu quero gravar esse vídeo. Bom, então eu vou pegar a esponjinha. Peguei aqui, ó, a esponjinha, tá vendo? Ó a cor da água, gente, tá vendo? Ó a cor que escorre, tá vendo? Ó, ela tá bem suja. E eu vou terminar de limpar, amores, agora na água corrente mesmo. Vou dando uma chunchadinha assim, ó. Ó, amores, olha como ela já tá limpinha. Dá pra vocês verem, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, como ela já tá limpinha. Tá vendo? Deixa eu terminar só de tirar o sabão dela, né, porque não pode deixar ela com sabão, resquício de maquiagem, porque a esponjinha acaba apodrecendo. Olha, amores, como tá limpinha. Eu vim aqui no clarinho pra mostrar pra vocês como a esponjinha ficou limpinha, tá vendo? E só com água, detergente e aquecendo no micro-ondas por um minuto. Ó, e ela fica assim, como se fosse novinha, gente. Melhor truque que eu já usei na vida pra lavar a esponja. É muito bom mesmo, super recomendado. Gente, olha aqui a esponjinha limpa e olha a cor da água. Tá vendo? Tudo aqui é sujeira de base, de pó, de corretivo. E a água morna com detergente tirou tudo, tudo, tudo. Como eu mostrei pra vocês de pertinho e tô mostrando agora, ó. Melhor combinação da vida, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, morros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por favor, já cliquem aí no like. Se inscreva aqui abaixo se você ainda não é inscrito pra não perder nada do que acontece aqui no canal. Então é isso. Um beijo e até as próximas. Tchau.